Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica para você e espero que você esteja colocando isso em prática no seu dia a dia e lembrando também, se gostar do conteúdo, deixe a sua curtida que é muito importante para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo também e o seu comentário, é sempre muito importante para a gente ir aprimorando o que a gente faz aqui cotidianamente com você. A sacada de hoje é a seguinte, faça acontecer e não procrastine. Nossa vida é apenas um pequeno lapso da existência. Chega de desculpas e distrações. É hora de ver as oportunidades e aprender com os desafios. Mude as lentes de sua percepção para ver cada vez mais longe. Então, a questão da procrastinação é exatamente você estar adiando, ou seja, estar adiando. As coisas estão precisando acontecer, mas você adia, então você está sendo chamado. Às vezes uma doença é um desafio que você está passando, que é exatamente o convite que a vida está fazendo para que você invista no seu potencial. Mas o que acontece é que a gente vive hoje no mundo, o mundo da comunicação, o mundo da internet, o mundo das distrações. Então, é muito comum que as pessoas estejam no meio de caminho, elas de repente estão aqui no caminho, que é o que elas percebem como seu objetivo, como seu sonho, mas aí elas chegam ali na primeira esquina, surge uma distração, surge um convite para fazer alguma coisa diferente, a pessoa já pega aquela esquina, já entra na outra rua, já muda o cenário e de repente se desvia, direciona a sua energia criativa para outras instâncias que não necessariamente aquilo que você se focou. Então, é muito importante que você esteja nessa lógica do olhar, de focar naquilo onde você quer chegar. É muito importante que você esteja direcionando a sua energia exatamente para os seus objetivos. Cada vez mais, nesse mundo que a gente vive, as pessoas estão precisando de foco, as pessoas estão precisando de orientação, as pessoas estão precisando de investir em si mesmas, as pessoas estão precisando reconhecer o seu imenso potencial. E essa coisa do desvio, de se desviar dos caminhos, de onde quer chegar, ou seja, do seu objetivo é exatamente que fragiliza, tira a energia. Então, se você quer chegar em algum lugar, mas se você se desvia no caminho, você vai... Ou seja, a energia que você reservou para aquilo ali, ela vai ficar exatamente fragmentada, ela vai ficar diminuída e aí vai ficar mais difícil de você realizar o seu sonho. Então, procure exatamente observar como é que você está canalizando a sua energia, que objetivo você quer, onde você quer chegar e evite as distrações. Porque o potencial que você tem, todo o seu humano traz um imenso potencial. A questão é como acessar esse potencial. Se você não está acessando o seu potencial porque você está se desviando, você está se distraindo, significa que seus resultados não vão ser os melhores. Se os seus resultados não vão ser os melhores, você vai terminar exatamente se desmotivando e acessando cada vez menos o seu potencial. E é daí que as pessoas terminam obtendo resultados cada vez piores. É daí que as pessoas terminam adoecendo, se deprimindo, entrando no processo de ansiedade e sei lá o que, tanta doença que tem no mundo de hoje. E aí o recado é que você procure se focar, direcione a sua energia e sua intenção para que você possa reverberar na sua vida tudo aquilo que você sonha e que você pode realizar. Tá bom? Então, um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Eu tenho um aviso muito especial. Se você quer saber como despertar o seu potencial de autocura e sua capacidade de transformar o seu corpo e a sua mente, é só você clicar no link que está abaixo aí no vídeo ou na descrição do vídeo que você poderá baixar gratuitamente um presente muito especial que você vai saber como chegar nesse caminho aí, ok?